Olá, amiguinhos! Estão prontos para uma aventura super legal? Hoje vou contar a história do cachorrinho valente! Era uma vez, numa cidadezinha bem charmosa, um cachorrinho chamado Max. O Max era pequenininho, mas tinha um coração enorme. Ele morava com a família dele, os Martins, e adorava brincar no parque. Um dia, enquanto o Max brincava de buscar a bolinha, ele ouviu um barulhinho estranho vindo da mata. O Max, curioso e cheio de coragem, foi investigar. E não é que ele encontrou um coelhinho preso numa armadilha. O Max sabia que tinha que ajudar o coelhinho. Com muito cuidado, ele usou as patinhas dele para abrir a armadilha e libertar o coelhinho. O coelhinho ficou tão feliz que levou o Max de volta para casa em segurança. Mas as aventuras do Max não acabaram por aí. No dia seguinte, ele viu uma gatinha no telhado de uma casa, com medo de descer. O coração do Max bateu forte. Ele tinha que fazer alguma coisa. Com muita valentia, ele subiu as escadas e guiou a gatinha de volta para o chão. A cada dia, o Max vivia uma nova aventura. Ele ajudou patinhos a atravessar a rua, encontrou a coleira perdida de um amigo e até ajudou um passarinho a voltar para o ninho. As ações do Max não ficaram escondidas. Logo, logo, a cidade toda sabia do cachorrinho valente. As crianças iam ao parque só para vê-lo e ouvir suas histórias de bravura. Um dia, a cidade decidiu fazer uma festa para homenagear o Max. Todos os animaizinhos que ele ajudou estavam lá. A gatinha, o coelhinho, os patinhos e até o passarinho. Todos se juntaram para agradecer ao Max. O Max ficou radiante. Ele percebeu que, mesmo sendo pequeno, podia fazer coisas incríveis. E assim, o Max continuou sua jornada, sempre pronto para ajudar quem precisasse. E a lição que aprendemos hoje, pessoal, é que a coragem não depende do tamanho, mas sim do coração. Nunca subestimem o poder de um ato de bondade. E aí, gostaram da história do Max? Eu amei contar para vocês. Até a próxima aventura, amiguinhos. Tchau, tchau!